Música Os deputados aprovaram em plenário nesta terça-feira o projeto de resolução que cria a Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Assembleia Legislativa. O novo instrumento terá a função de receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes denúncias de violência doméstica e discriminação contra a mulher. A Procuradoria já existe em assembleias de outros três estados, no Senado e em várias câmaras municipais. Com o apoio da mesa diretora da Casa, a criação da Procuradoria foi proposta pela deputada Ada de Luca, do MDB, que destacou a importância da ferramenta no combate à violência contra a mulher. Esse projeto demorou para amadurecer, mas hoje está pronto. Nós, deputadas da bancada feminina, entendemos que a Procuradoria será fundamental, será um ponto de referência para muitas e muitas mulheres que precisam, que necessitam de ajuda urgente, premente. A Procuradoria Especial da Mulher vai receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes denúncias de violência doméstica e discriminação contra a mulher. Já temos uma sala reservada aqui na sede do Palácio Barriga Verde, com muita honra e muito orgulho. Já temos a estrutura que vai trabalhar em conjunto, juntamente, com o Observatório da Violência contra a Mulher. Aliás, tanto a Procuradoria quanto o Observatório trabalharão juntos, que isso é importantíssimo, em defesa da proteção à mulher.